Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Bolsa Atleta, que garante ajuda de custo para atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas. Quem pode se inscrever são os desportistas que não recebem patrocínio e que foram classificados na primeira, segunda ou terceira colocação em competições nacionais ou internacionais de 2012. A inscrição deve ser feita no site do Ministério do Esporte até 17 de novembro e o resultado será publicado no mês de dezembro. Mais informações em www.esporte.gov.br.